...técnico Badu Vieira. E mais uma partida do campeonato grego acaba em violência. É a segunda vez em duas semanas. O Olimpiakus vence o Panathinaikus em Atenas por 3 a 1. Torcedores jogam cadeiras no gramado e invadem o campo. Os policiais tentam reprimir. 30 pessoas ficam feridas. Festa inteira. A seleção iraniana chega de helicóptero ao estádio Azad. 100 mil pessoas comemoram a classificação para a Copa do Mundo. Um jogador é agarrado. O técnico brasileiro Badu Vieira recebe coroas de flores. Manda beijos para a multidão. A equipe agradece um momento de glória com uma volta olímpica. Pela segunda vez o Cruzeiro perde o título mundial Interclubes para uma equipe alemã. Nem as contratações milionárias de Bebeto, Donizete e Gonçalves ajudaram o time na decisão contra o Borussia Dortmund. Os japoneses lotam o estádio nacional de Tóquio. O Cruzeiro pressiona o Borussia Dortmund no começo da partida. Primeiro o palácio. Depois é a vez de Donizete dar um susto no goleiro Kloster. Dida também faz uma bela defesa nessa cobrança de Müller. Mas não consegue evitar o primeiro gol alemão. Zork. 1 a 0. No segundo tempo, Vitor é expulso. O Borussia faz 2 a 0. Gol de Herlich. Sabinho chora. Fim de jogo e a volta de um pesadelo. Em 76, o Cruzeiro perdeu a decisão para o Bayern de Munique. Agora, o Borussia Dortmund é o campeão mundial. Valentia de vaqueiro é herança para... E aí E aí E aí E aí E aí